Esse tipo de canal no YouTube tem muita demanda, tem muitas buscas e tem pouco concorrente até, tá? Não tem muitos canais no YouTube, porém é um negócio que viraliza muito, tem muita gente que gosta de assistir, principalmente o público infantil e o pessoal que gosta aí de motocross. Nesse vídeo eu vou falar sobre os canais de motocross, moto de trilha, motos fazendo manobra. Tá cheio disso no YouTube, isso dá visualização pra caramba e dá muito monetização, tá? E você consegue ainda vender produtos, porque o público-alvo geralmente são homens de mais de 25 anos e tal, você consegue vender produtos como afiliado. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like se esse vídeo te ajudar em alguma coisa. E aqui na descrição tem os meus sites pra você me conhecer melhor, o meu curso gratuito, o meu curso completo e várias outras coisas. Meu Instagram, tá bom? Dá uma olhada aí que você vai conhecer. Vamos lá, eu tô aqui com uma busca que eu fiz no YouTube, né? Sobre moto de trilha, eu escrevi moto aqui, ó, moto... Aí tem moto de trilha, uma das segundas mais buscadas aqui, ó. Aí eu achei esse canal aqui do menininho aqui, ó, esse segundo aqui, ó. Isso aqui é um vlog de um menino que anda de moto, esse menino aqui, ó. Só que ele coloca a câmera aqui no capacete, ó, e vai embora. Tá vendo? Não sei se é o pai dele, sei lá. Sei que eu cliquei em alguns vídeos aqui, eu vi que esse menino aqui que é o astro do canal. E ele anda de moto de trilha também, pra ele ser criança e tal. Aí se você, talvez seja adulto, você anda de moto de trilha, se você colocar a câmera no seu capacete, você é pronto. Você tem um canal no YouTube que viraliza, tá? Esse menino tem 641 mil inscritos. O grande forte dele é moto de trilha. Motos, moto, 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 motos. O tempo todo moto. E tem mais aqui, ó. Tem canal aqui que é vídeo copiado. Esse aqui, ó. Esse aqui é um canal também que tem vídeo copiado, ó. Tem vídeo com 6 milhões de visualizações. Tem vídeo com 100 milhões, 100 mil de visualizações. E de 50 mil. E alguns outros vídeos com menos um pouco. 20 mil, 30 mil e vários outros tipos aqui. Todos eles focados em manobras de moto. Esse aqui são vídeos copiados na internet, tá vendo? O que você pode fazer com isso? Colocar chamadas nos seus vídeos, né? Quer saber como fazer YX? O link tá na descrição. Vamos ao vídeo, beleza? Só uma chamadinha rápida. Pronto, você vai estar impactando um público. Pode ser comprador dos seus produtos aí, tá bom? E aqui na internet você encontra vários tipos. Você clica em um vídeo desse aqui, por exemplo. Essa aqui tem 14 milhões de visualizações. Olha só que tanto de visualizações. 141 mil inscritos. E olha aqui do lado aqui. Tem mais um monte de vídeo relacionado. E todos eles com muita visualização. Então o algoritmo recomenda, entendeu? As pessoas clicam uma vez pra pesquisar esse tipo de coisa. O algoritmo recomenda mais e mais e mais conteúdos. Então se você gosta dessa área aqui. Gosta de fazer trilho e tal. E não tem muito tempo. Beleza, faz um canalzinho. Coloca uma câmera aí no seu capacete. Aí o celular. Arruma um jeito de prender aí. Quando você for fazer trilho, você vai e filma. Senão se você não é motoqueiro, né? Não tem nada desses costumes aqui. Você pode estar pegando vídeos no Facebook, no Instagram, no Dailymo. Que mostre cenas assim de momentos, né? De trilha lá. Tipo esses aqui assim, ó. Ah, esse aqui é um canal monetizado. Vídeo de 14 milhões de visualizações monetizados. Olha só. Imagina quanto que ele ganhou, né? Olha quanto barra. Aí o pessoal dá uma olhada nesse aqui. Começa a compartilhar. E o YouTube recomenda mais e mais e mais. Se o seu vídeo aparecer nessas recomendações. Você tem um canal viral que vai crescer muito e muito e muito. Tá bom? Mais uma ideia de canal pra você criar no YouTube. Que pode te ajudar com certeza a viralizar algo. E criar sua renda extra online através do YouTube, tá? Hoje o YouTube é minha renda principal, né? Porém já foi renda extra em alguns momentos. Então eu compartilho com vocês algumas ideias pra você começar o quanto antes os seus negócios no YouTube. Beleza, pessoal? Agora vão aparecer alguns vídeos na tela. Vão aparecer alguns vídeos na tela. E qualquer um que você assistir vai estar te ajudando aí a ter mais ideias de empreendedorismo online. Beleza? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos. E valeu, galera. Até o próximo vídeo.